Hoje o nosso almoço vai ser no pastel mais famoso de Campos do Jordão, o pastelão do Maluf. Vem com a gente ver se ele é tão bom e vale tanto a pena assim, quanto o nome diz e a propaganda por aí. E a nossa comida chegou, nós pegamos, estamos em quatro pessoas, pegamos quatro pastéis. Teve quatro pessoas e é bom informar que a gente tem quatro pessoas. É, né, porque o pastel é de 32 centímetros. Ai, que bonitinho o passarinho. Tem dois metros de pastel. É, o pastel é de 32 centímetros cada um, ou seja, temos um metro inteiro de pastel. É, 36 centímetros, é isso aí, não sei fazer conta, gente. Desculpa. Então, eu peguei um pastel de frango com catupiry, do Combo. A gente vai deixar os preços todos aqui embaixo. Você pegou? Eu peguei o Maluf 2, que é carne moída, ovos, queijo e catupiry. De acordo com eles, é catupiry de verdade. Vocês pegaram? Frango. Frango e queijo. Frango e queijo. Então, vamos lá. A média de pastel aqui é de 36 até 55 reais. Mas, assim, pela quantidade de recheio e pelo tamanho de pastel, eu achei que não está absurdamente caro. Pensando que em São Paulo, hoje, você paga um pastel 20 reais, um especial de carne, que não é tão recheado assim. Pois é. E não é desse tamanho. Não, ele é menorzinho. O especial de carne é menorzinho. E ele parece, realmente, ainda não comi, mas parece, realmente, aquela massa de feira gostosa, né? Vamos ver se é bom. Então, vamos lá. Vamos morder. Vamos morder. Vocês podem comer também, gente. Vocês podem dar a opinião de vocês sobre o pastel de vocês. Deixa eu virar aqui. Agradeço. Porque o de carne é meu. Dá meu suquinho, por favor. Suquito. Vamos ver se é. Nós vamos gravar também lá para o Instagram. Então, já segue a gente lá para vocês verem o Reels disso aqui. Não se esqueça. A gente está aqui em Campos do Jordão, hospedado no casarão da ducha Campos do Jordão. Nós vamos deixar o link deles aqui embaixo. Tem desconto para você que é seguidor da gente, mas tem uma regra. Tem que seguir a gente, tem que seguir eles no Instagram e aí usar o cupom de desconto. Vem para cá que vai começar a temporada de verão e olha. De inverno. E olha, não vai ter lugar para ninguém. Olha que bonito. Nossa, tem recheado, né? Olha. Nossa, que cheiro bom. Posso começar? Pode. Pode. E aí, bom? Não. Eu vou ter que trocar de roupa. Sujo? Oh, meu Deus. Sem sujo não. Vai você, seu. Bem recheado. Tem, meu suco. Bem temperado. Catupiry de verdade. Nossa, bom. Hum, suco de pêssego bom. Hum, frango bonito. É. Depois a gente faz um takezinho, espero que vocês verem. Hum. Tá bom? Uhum. Extremamente bem recheado, gente. Muito bom. Muito bem temperado. Vocês querem um pedaço? Querem? Querem um pedaço. Querem um pedaço. Querem um pedaço. Querem um pedaço. E porque o cartão de memória é para me salvar Voltamos Eu comi metade do pastel e já estou cheio Pois é Ele é grande, quente e muito lixado Eu queria comer um doce, mas não vai rolar Doido A gente pode dividir em quatro Nossa, mas que gênio você, né? Todos gostaram da ideia Olha Almoçar em Campos do Jordão Você tem muita opção A Vitória, não sei se chegou a pegar Se já pegou ou se a gente já falou Por conta do erro da gravação Vou falar de novo O pastelão tem três lugares em Campos Tem uma entrada da cidade Uma no Capipari E uma aqui na Ducha de Prata Bem próximo da Ducha de Prata Deve dar um quilômetro no máximo Você tem a opção Essa aqui, de acordo com o Henrique Que está aqui com a gente Que ele é o dono do hotel E a esposa dele Esse aqui é o melhor esposo Esse aqui é o melhor de todos Ele é o mais aconchegante Tem mais opções para crianças brincar Tem a parte externa Lá dentro também Tem toca música É muito bonito lá dentro, né? E ele é bem tranquilo A gente está no sábado Hoje, na hora do almoço Ainda não é temporada A gente está no começo de abril Mas assim, está extremamente tranquilo Para comer aqui Mesmo sendo uma e pouco da tarde Em comparação aos outros Que a gente já passou na porta E estava assim Não dava para entrar Tinha fila de espera Mas você Que come pouco Serve duas pessoas Serve, tranquilamente São 36 centímetros Trinta e dois Trinta e dois É muito gostoso Mas Não sei se é verdade Não sei se não é Rege rumores Que aqui não pertence A Paulo Maluf Não sei se é verdade Se você sabe O problema é que tem mais Mas é mais uma opção Aqui em Campos Que vale bem a pena Para comer Muito bom Esse vai ser um vídeo curtinho Que a gente vai mostrar Só um restaurante para vocês Inclusive E se você não é inscrito No canal Já aproveita Clica no botãozinho Aqui embaixo Que ajuda muito a gente Muito mesmo E o YouTube entende Que nós somos relevantes Para esse tipo de conteúdo De turismo E a cronomia Tem bastante interação Tanto no estado de São Paulo Que nós pretendemos Esticar um pouquinho Para outros estados também E adivinhem Não alentamos Temos provas Temos provas Estamos levando para casa Um pastel inteiro Pois é Que a gente não aguentou comer Pastelão do Maluf De acordo com o Henrique Coincidentemente É o tamanho do pastel Nós estamos levando Um pastel inteiro para casa Nós não conseguimos comer O pastel doce Que a gente estava afim de comer E a gente ia dividir Pois é Mas ninguém mais aguenta Considerações finais Considerações finais Eu achei o pastel Muito bem recheado Eu peguei um pastel de carne Como vocês viram E dividi no final Acabei comendo o resto De frango dela Sobrou Uma meia parte do de cá Gastamos R$114,00 R$114,00 com dois sucos E uma água com gás E dois pastéis Pois é Não achamos caro Achamos um preço bem ok Um preço bem de feira São Paulo Pelo tamanho desse pastel Sim Nós gostamos bastante do lugar Como falamos para vocês No começo do vídeo Aqui nós temos Nós temos três opções Uma na entrada Uma no meio Daquela no Capivari E uma aqui Próxima da ducha de prata Em Campos do Jordão Só tem em Campos do Jordão Pastelão no Maluf Que eu conheço Só em Campos do Jordão A gente vai deixar aqui na descrição Todas as unidades Que tem aqui em Campos Do Pastelão Sim A gente vai deixar também O quanto a gente gastou No final do vídeo Como temos feito E vamos deixar O cupom de desconto Do hotel Do hotel Também aqui embaixo Lembre-se das regras As regras são Siga-nos no Instagram Siga-nos no Medieval Campos E Casarão da Ducha Campos do Jordão E não se esqueça Antes de ir embora Como dizia Paulo Maluf Você não anda Um quilômetro Na cidade de São Paulo Sem andar por uma obra De Paulo Maluf Então Se você gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreve aqui no canal Compartilhe com seus amigos E vem com a gente Para mais Conhecendo São Paulo Um beijo E até a outra Tchau Tchau